Pessoal, vamos falar agora sobre eleições 2024. Seu voto aqui na Record. Vamos ver o cenário da pesquisa no município de São Miguel da Baixa Grande, no Piauí. A gente tem vinheta antes da pesquisa? Vamos rodar a vinheta. Cenário eleitoral no município de Baixa Grande do Piauí. A gente vai conferir agora a intenção de voto para a Prefeitura no cenário espontâneo. Tem dois nomes, Bispo do PSD e a Dona Conceição, que é candidata pelo MDB. Bispo está com 42,72% de intenção de voto ou de preferência do eleitorado. Enquanto isso, Dona Conceição tem apenas 39,87%. Aqueles que não sabem ou não responderam correspondem a 13,29%. A gente tem mais um cenário. Dessa vez, a diferença é que é um cenário estimulado. Ou seja, o nome dos candidatos aparece para os eleitores ou para os respondentes. Nesse cenário, Bispo consegue ampliar a sua vantagem. O candidato tem 48,42% de intenção de voto e a candidata, Dona Conceição, recebe apenas 43,99% de intenção de votos. Brancos ou nulos correspondem a 3,80%. Vamos conferir a rejeição dos candidatos? Existe aquela máxima. O candidato mais rejeitado tem mais dificuldade também para se eleger. Dona Conceição, aí sim ela fica em primeiro lugar, porque a candidata mais rejeitada para os eleitores recebe 40,82% de rejeição do eleitorado. Enquanto o Bispo tem um índice de rejeição de apenas 32,28%. Não rejeitaria nenhum ou nem outro. Candidato, 16,77%. Vamos agora ver esse cenário apenas com os votos válidos. Ou seja, a gente exclui os votos brancos ou nulos. Olha só a diferença que se cria entre os dois candidatos. Bispo recebe 52,40% da preferência ou de intenção de voto dos eleitores. Enquanto Dona Conceição tem apenas 47,60%. Ou seja, Bispo se mantém firme em todos os cenários em relação à preferência do eleitorado. Apenas no cenário da rejeição que Dona Conceição toma à frente, porque acaba sendo a que recebe mais rejeição dos eleitores. Vamos para a ficha técnica. Essa pesquisa foi realizada pelo Censo Instituto de Pesquisa. O registro dela é PI 02-766-2024. Foram entrevistados 316 eleitores. E a data de início da pesquisa foi dia 11 de setembro. E ela foi finalizada no dia 12 de setembro. Conferimos agora, nesse instante, o cenário eleitoral para o município de São Miguel da Baixa Grande, aqui no Piauí.